A memória do rádio, os assuntos que repercutem sobre as emissoras tem tudo o que diz respeito a este fantástico e amado veículo de comunicação. Este é o canal Rádio PC, criação e direção Paulo César PC. Você ligado na ZYD 464, rádio Globo FM 92,5 MHz. Daqui a pouquinho tem mais uma surpresa, mais uma recordação pra você, essa de 1976. Globo FM, de segunda a sexta, onze da manhã, com a beça. As mais pedidas pelo 205-0833. A partir das nove, ligue e peça. Às onze, com a beça. Até o meio-dia, as músicas que você pediu pelo 205-0833. Afinal, sucesso é o que interessa. Com a beça, de segunda a sexta, onze da manhã. O quilo do açúcar está mais caro a partir de hoje. Com o aumento, passou pra quatrocentos e cinquenta cruzeiros. E ontem, terça-feira de carnaval, já entrava em vigor os novos preços do macarrão e do pão de forma. Nove e vinte e três. Lionel Richie. All Night Live. A memória do rádio. Os assuntos que repercutem sobre as emissoras de tudo o que diz respeito a este fantástico e amado veículo de comunicação. Este é o canal Rádio PC. Criação e direção, Paulo Cesar PC.